Bola na direita com o Vini, fez a finta, bate cruzado, olha o rebote! Gol! Do Florinho para o Futsal, Bichinho! Chute cruzado, Marcinho defendeu o rebote, Marcinho de novo, a bola entrou! Gol! Gil Morão, olha o empato, o jogo! Vai para a jogada individual, outra vez, Pelé, bateu para o gol! Gol! Do Florinho para o Futsal, que golaço do Pelé! Pedro! Tocou errado, o Jetson recupera, Bichinho passou a bola para ele, saiu o goleiro, bateu! Gol! Do Florinho para o Futsal, Bichinho! O segundo dele na despedida! Olha o mancha! Que bola para o Pelé, olha a chance do quarto gol, Pelé! Perna esquerda, cruzado, desvio! Gol! Do Florinho para o Futsal! O Samuel contra na jogada do Pelé! A defesa do Morão, mas funcionou! Pedro, bate cruzado, chance! Gol! O time não desiste nunca, fizemos uma boa partida e graças a Deus saímos com os três pontos aí e entramos no G4 da segunda fase. Boa noite! Aí só